Vou confessar, nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada, você apareceu Penetrou minha moça Disse que eu era um fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Valeu meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas contó, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas contó, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Joga a mãozinha em cima, todo mundo assim Vai, vai, vai E agora preso eu estou Nas garras do teu amor Não vou escapar, não vou Você disse, vou atirar Você disse, vou atirar Eu gritei, vou me apaixonar Atirei, atire, você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas contó, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas contó, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Joga a mãozinha em cima, todo mundo assim Vai, vai